Fala ai galera beleza? Aqui é o Felipe com 4 vídeos de OMS2 Faz um tempo que eu não conheço mais o OMS2 do canal Que é a correção feita que a gente solta o OMS2 do canal Já quem não sabe é aquele simulador de ônibus praça Só que esse daqui é de 2003 Tem o OMS1 que foi lançado acho que foi 2011 OMS2 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 Olha o patroco Esse aqui eu vou matar a maçadinha Olha o patroco Bom, eu fiquei um tentei aí de regraçar o MS-2, galera, que se faça o canco pra um X-Penions. Eu sinto que a rota tá meio errado. Acorda sim! Falou! 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 Se vocês querem que eu faça outro vídeo com o ms2 no mapa safói, pensem ai nos comentários, tá? Acho que então tem o safói aqui, aquele mapa que é aqueles que quiseram, acho que a base cresce no ms2, se não me engano acho que tem no ms1 também, tá? Ah não, olha lá, não é que você tiver para terminar, tá? Porque vocês sabem, se alguém parte de você, tipo assim, porque tem como você chamar a polícia, e a pressa opção, não sei se eu perdi... Já aqui onde tem um carro de polícia, aqui que não é o carro de polícia agora Ah, qual é o carro! Deiores que você está aqui? Boa noite! Olá! 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 é isso galera eu vou terminar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou